O bagulho é dançante mesmo, pô Dançante que é um bagulho maneiro, dançante que é um bagulho legal, pô Como é que tá o movimento? Xeraca subindo, xeraca descendo, porra Xeraca subindo, xeraca descendo, caralho Como é que tá o movimento? Como é que tá o movimento? Xeraca subindo Xeraca descendo, vai porra Xeraca subindo, xeraca descendo, porra Ela xericu, 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 meu pau Ela xericu, 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 meu pau Ela xericu, 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 meu pau Tutatututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Xareca subindo, xareca descendo, porra Xareca subindo, xareca descendo, carachel Dançante que é um bagulho maneiro, dançante que é um bagulho legal, porra Como é que tá o movimento? Como é que tá o movimento? Xareca subindo, xareca descendo, porra Xareca subindo, xareca descendo, caralho Como é que tá o movimento? Xareca subindo, xareca descendo, porra Xareca subindo, xareca descendo, porra Xareca subindo, xareca descendo, caralho Xareca subindo, xareca descendo, caralho Xareca subindo, xareca descendo, caralho Xareca subindo, xareca descendo, caralho